Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Muita gente gosta quando eu faço vídeo dentro do carro, eu não sei porquê. Eu geralmente gosto de fazer lá no meu escritório, no meu estúdio, embora não tenha a questão da acústica, do isolamento acústico. Aí aparece o galo cantando, aparece o cachorro latindo, aparece as conversas, aquilo. Mas faz parte, eu acho que o YouTube é isso mesmo, tem que mostrar toda essa naturalidade, toda essa espontaneidade dos produtores de conteúdo e do seu cotidiano. Eu moro aqui em Altos, que é no estado do Piauí, nordeste do Brasil. E essa cidade fica a 40 e poucos quilômetros de Teresina, que é a capital do estado do Piauí. Eu estou trazendo hoje um tema que é um tema voltado exatamente para o estado do Piauí. Produzi algumas reportagens ao longo da minha atuação como jornalista. Isso já tem mais de 30 anos, que eu comecei na profissão em 1988, na rádio São José dos Altos. Depois passei pela rádio Heróis do Ginipapo, rádio Verdes Campos FM, jornal Correio do Piauí, jornal Meio Norte, jornal Diário do Povo, portal 180 graus, rádio Teresina FM, agora TV Piauí e TR Notícia. E em todos esses veículos eu sempre tratei sobre questões do Piauí. Fui editor de municípios, editor de política, editorialista, questões nacionais que impactam também a vida do Piauí. Porque eu acho que o estado do Piauí, ele carece muito da gente tratar a verdade, né? Tratar sobre as coisas que realmente acontecem aqui. A gente vê muitas vezes o ufanismo. Há muito ufanismo na cobertura da imprensa local quando se vai tratar sobre as coisas boas do estado. Mas até nas coisas boas, há também alguns questionamentos que precisam ser feitos. Gente, eu vou entrar aqui no assunto. Eu produzi essa matéria. Por que o governo do Piauí faz segredo sobre a extração de diamantes no sul do estado? Veja só. É uma matéria que eu publiquei recentemente. A data dela é no dia 25 de outubro de 2020. Não está nem com dois anos. Ela teve 10.781 acessos. Até quando eu fiz a impressão, tá? Então, por que o governo do Piauí faz segredo sobre a extração de diamantes no sul do estado? 25 milhões de dólares. Mais de 95 milhões de reais. Foi quanto investiu uma empresa chamada DM Mineração, composta por chineses e israelenses no município de Gilboés, extremo sul do estado, localizado a 742 quilômetros de Teresina. A cidade é conhecida pelos seus grotões e pela contribuição que confere ao processo de desertificação no Piauí e no nordeste do Brasil. Estranhamente desponta como possuidora de algumas das maiores e mais impactantes jazidas de diamantes do mundo, a empresa DM Mineração adquiriu equipamentos e cuida na implantação do sistema de extração com o qual pretende, segundo informa, gerar 300 empregos diretos e indiretos imediatamente. Pessoal, ninguém investe 95 milhões de reais à toa. O diamante do Piauí é um diamante de altíssima qualidade. É um diamante... Olha aqui. O governo mesmo admite que foi feito um acordo sem muito alarde. Geralmente, quando acontece alguma coisa, mesmo quando não acontece nada, eles fazem questão de percorrer as emissões de televisão, ocupar os espaços de jornais, etc., para dizer coisas que não acontecem. E, nesse caso, não houve alarde nenhum. O secretário de Mineração, na época, André Quixadá, não fez nenhuma questão de percorrer, como sempre se faz, as emissoras de rádio e televisão e os portais para noticiar a boa nova. Pelo contrário, o silêncio em torno do contrato chega a ser perturbador. Os investimentos da empresa começaram a ser feitos em 2018 e, até hoje, não se tem maiores informações sobre os desdobramentos e do quanto isso tem contribuído para, efetivamente, melhorar a economia piauiense. Vamos ver aqui sobre a qualidade do nosso diamante, tá? Olha o que é que diz aqui. Diz aqui sobre a qualidade. A Abrea, a Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto. Os diamantes de Gilboés já possuem certificação internacional. Ou seja, foram devidamente caracterizados, sendo possível a individualização de suas características mais específicas, permitindo que sejam reconhecidos em qualquer lugar do mundo. Você pega um diamante de Gilboés... Ah, isso aqui é lá de Gilboés. Destacou ainda a associação que os diamantes encontrados em Gilboés, no estado do Piauí, o que agrega mais valor ao produto, eles têm... são únicos. O diamante de Gilboés tem características e qualidades só encontradas da região e únicas no mundo. Bom, o Piauí conta ainda com reservas de esmeraldas nas regiões de Gilboés, São Raimundo Donato e Pedro II, enquanto há reservas de diamantes também no município de Monte Alegre. Então, essa matéria foi a matéria principal. Por que o governo faz questão de esconder tudo isso aqui? E aí a matéria tem uma série de desdobramentos. Na própria matéria principal, você tem algumas retrancas. Piauí entra para a rota de extração de diamantes e se torna referência mundial. A partir de 2015. Elementos são presos ao explorar diamantes de forma clandestina em Gilboés. Estudo Exploração Predatória do Diamante foi responsável pela desertificação em Gilboés. Isso aqui é uma outra questão que eu acho que é um desdobramento importante da exploração do diamante em Gilboés. Especialistas em desertificação da Universidade Federal de Campina Grande e Universidade Estadual da Paraíba concluíram que a exploração indevida e continuada do diamante em Gilboés tem contribuído para agravar os problemas de solo e clima, acelerando o processo de desertificação naquela área. A geógrafa Maria da Conceição Marcelino Patrício e a tecnóloga em geoprocessamento Ana Raquel Dionísio Ramos da Universidade Federal de Campina Grande, além da bióloga Virginia Mirtes de Alcântara Silva, disponibilizaram um estudo em que ponderam que Gilboés é oficialmente núcleo de desertificação. E aí elas colocam no estudo. É fato que a extração desordenada de diamantes iniciada por volta de 1940 tem contribuído para esse quadro assustador, onde enormes grotões foram abertos e têm provocado a irreversibilidade do solo. Eles falam também em vossorocas. Existem quatro núcleos de desertificação no Brasil, todos eles na região nordeste. Cabrobó, em Pernambuco, Seridó, no Rio Grande do Norte, Iralçuba, no Ceará, além de Gilboés, no Piauí, que é considerado um dos núcleos mais graves nesse processo. Deste, segundo alguns estudiosos e especialistas em solo, algumas áreas já se tornaram irreversíveis. Sobre isso aí, eu produzi matérias, muitas matérias para jornais impressos e portais de notícias sobre essa questão da desertificação, inclusive o Instituto Deserte, coordenado na época pelo professor Valdemar Rodrigues, da Universidade Federal do Piauí, dizia que cerca de 40% do território piauiense é susceptível à desertificação a partir desse núcleo que está concentrado em Gilboés, onde você faz minério continuado desde 1940. São quantos anos, né? 80 anos de mineração continuada, 82 anos em média, sem que haja qualquer tipo de trabalho de recuperação daquele sol. Houve algumas medidas aí, eu me lembro que na Secretaria do Meio Ambiente, na época do Dalton Macambira, foi feito um trabalho muito bacana lá, muito bonito, para combater a desertificação, mas não teve continuidade. Houve também um trabalho do professor Luiz Gonzaga Carneiro, mas não teve continuidade. Quer dizer, são trabalhos que são realizados em determinado período, depois para. É muito diamante, minha gente. É muito dinheiro saindo pelo ralo, minha gente. E o que é que o Piauí ganha com isso? Esse trabalho aqui, isso aqui foi, está sendo iniciado de 2018 para cá. E o que tem para trás, que nunca gerou nada para o nosso Estado, quanto de diamante já se levou para fora do Brasil, para outras paragens, para paragens internacionais, sem que nós tenhamos ganho absolutamente nada. Tem várias matérias aqui que eu selecionei, depois a gente pode até fazer um outro vídeo para tratar especificamente sobre esse material aqui. Dos trabalhos realizados pela Polícia Federal, do combate, não é, a essa garimpagem ilegal, da questão da desertificação, que já pode afetar 16% do território nacional. Quer dizer, além do território piauiense, se isso já avança para outros territórios dentro e fora da região Nordeste. Então, pessoal, eu peço que você deixe o seu gostei. Eu preciso muito que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares e admiradores. Tony Rodrigues, Além da Notícia. Tchau. 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 Obrigado.